O líder comunitário, Osto Feitosas do Nascimento, 38 anos, foi assassinado a tiros na noite desse domingo, em frente a uma casa de forró no conjunto de seu Arco Verde. A vítima estava dentro do clube e foi convencida a sair para comprar cerveja em barracas que ficam aqui no canteiro central da avenida. Só que o assassino já estava no local. O Osto foi atingido por três tiros, o último deles disparado contra a cabeça. O Osto foi um dos líderes da ocupação da área que deu origem à Vila Alto da Felicidade, na zona sudeste de Teresina. Este irmão da vítima afirma que ele não tinha inimigos. Ele era muito amigo, ele ajudava muitas pessoas, sentava as pessoas, procurava o direito das pessoas. Sempre foi um cara que era muito querido pelo pessoal aí. Se ele tem esse outro lado de inimigo aí, eu não sou a paz não. O assassinato vai ser investigado pelo oitavo distrito policial no conjunto de seu Arco Verde. O delegado diz ter certeza de que o líder comunitário foi executado e acredita que pode ter sido uma vingança ou um acerto de contas. Nós estamos trabalhando para chegar aos autores do crime, porque eu já tenho uma certeza em relação a esse caso. Primeiro, que foi uma execução. Segundo, que nós estamos diante de um crime por encomenda. E terceiro, que foi um crime praticado à mão dupla. Ou seja, foram várias mãos, certo? Então, nós temos o executor e temos o mandante. E uma quarta posição que eu posso te falar é que o executor, ele não é da circunscrição do Diceu. A questão aconteceu aqui, a desavença, na região do Grande Diceu, mas o executor, ele é de uma outra circunscrição, de um outro bairro. Por isso que nos dá a conotação de uma execução programada. A vítima tinha que estar naquele local, naquele horário, sair para comprar aquela cerveja naquela barraca. E tudo isso foi arquitetado. Agora é o trabalho da polícia, que não adianta só cogitar, você tem que provar. Chegar aos autores do crime, o flagrante, ele continua. E a polícia fazer o trabalho dela, que é o inquérito policial.